De repente aconteceu música, não sei o que será isto, mas alguém está a tocar. Já desconfio. Partir e ficar ao mesmo tempo Era o que foi Partir e ficar ao mesmo tempo Era o que eu queria Na correria desta vida à toa E um vento que levasse à proa do meu corpo Ao alto mar E me deixasse o coração a pairar sobre Lisboa Partir e ficar ao mesmo tempo Era o que eu queria E um vento que levasse à proa do meu corpo Ao alto mar E me deixasse O coração a pairar sobre Lisboa Adeus, adeus 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 Lisboa E um vento que levasse a proa do meu corpo Obrigado.